Essa menina tá de brincadeira Vai acabar alguém passando a mão Rebola a bola e o rebolado da raiva Rebolando tá fazendo todo mundo passar mal É o momento da redonda arquitetura Logo embaixo da cintura É a muda! Subiu a temperatura É a muda! Logo embaixo da cintura É a muda! Subiu a temperatura É a muda! Lá vai a bunda maciando pela feira Vai conduzindo Raimunda orgulhosa Lá vai Raimunda rebolando a brasileira Lá vai Raimunda que coisa maravilhosa Essa menina tá de brincadeira Vai acabar alguém passando a mão O seu genário tá perdendo a compostura Se ela passa vai subir seu abraço arterial Rapaziada tá de olho arregalado De olho no rebolado tá saindo do normal Essa menina tá de brincadeira Vai acabar alguém passando a mão Rebola a bola e o rebolado da Raimunda Rebolando tá fazendo todo mundo passar mal É o momento da redonda arquitetura Logo embaixo da cintura É a muda! Subiu a temperatura É a muda! Logo embaixo da cintura É a muda! Subiu a temperatura É a muda! Ô bora, olha aqui a madeira, olha aqui a madeira Sim, bom! Vinha, moreninha, danadinha! Lá vai a bunda passeando pela feira Vai conduzindo Raimunda orgulhosa Lá vai Raimunda rebolando a brasileira Lá vai Raimunda que coisa maravilhosa Essa menina tá de brincadeira Vai acabar alguém passando a mão E seu genário tá perdendo a tua postura Se ela passa vai subir sua abração arterial Rapaziada tá de olho arregalado De olho no rebolado tá saindo do normal Só a galera canta comigo! Lindo, 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 lindo! Valeu! É o monumento da redonda arquitetura Logo embaixo da cintura É a muda! Subiu a temperatura Logo embaixo da cintura É a muda! Subiu a temperatura Obrigado gente! Valeu, valeu, valeu! Sim, bom! Valeu, valeu! Música 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 Vamos lá. 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 Obrigado.